Bruno, de regresso às provas europeias e agora com uma nova máquina. Claro que sim, estamos todos muito satisfeitos, estamos a nossa primeira vez em corridas internacionais com esta Ford Ranger, portanto estamos muito satisfeitos por estarmos em Espanha, por estarmos aqui para comunicar a marca Ford Trucks e que toda a gente goste e que registre o logotipo por estas estradas fora. Olha, é uma corrida que é nova para ti, qual é a ideia que tens da prova, sendo que é uma prova que também tem navegação. Sim, sim, isto é uma prova diferente do que nós estamos habituados no campeonato português, portanto é uma longa maratona, são mais de 800 quilómetros, portanto a nossa estratégia vai ser muita concentração, muito foco, por causa da navegação, não cometer erros e irmos andando. Olha, é uma prova do campeonato da Europa repleta de máquinas fortíssimas. Sim, sim, sem dúvida, eu acho que isso é um privilégio para quem nesta altura está nestas provas, onde os melhores carros do mundo estão cá a competir, estamos todos a competir juntos, acho que é uma alegria para quem vê ter a oportunidade de ver estes carros passarem, e os melhores do mundo, a categoria T1+, vão-se aqui estrear alguns carros T1+, este fim de semana, portanto eu acho que tem tudo bom para quem quiser vir, o tempo está ótimo e a paisagem vai ser, segundo dizem, muito bonita, portanto venham todos a Badajoz. T1, TOBIAS INTO T1, TOBIAS ANIMA As Alright T s s s s s . A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL